Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, peço a sua inscrição, pouquíssimo pra gente chegar a 60 mil inscritos, então, gente, estamos na final da Libertadores. Se inscreva aí no canal, dá essa moral que ajuda demais a gente trazer mais vídeos e a gente trazer mais conteúdo. Cara, o jogador, né, do Penhalon, reclamou do gramado. Palmeiras perdeu de 1x0 aqui, 2x1, né, quer dizer. O São Paulo empatou em 0x0, só que o antijogo, né, do time do Penharol foi, vamos dizer, punido pelo que eles fizeram no segundo tempo. Quando tomou o gol, um passe lindo do Luiz Henrique e uma finalização perfeita do Savarino, abriu a boiada. E aí eles não sabiam se ficavam na retranca ou se tentavam fazer um gol de empate ou tentavam surpreender o Botafogo. E o Botafogo foi muito bem nos contra-ataques. Então, essa reclamação pós-jogo, né, do jogador do Penharol, é uma desculpa ruim, né, é uma desculpa que eu não gosto. Tipo assim, cara, né, é desculpa de perdedor. Então, a gente traz esse registro porque nos debates a gente sabe que eles vão colocar essa discussão, essas informações para querer tirar o mérito da vitória do Botafogo. Mas é isso, estamos juntos. Um beijo. Estamos aqui, vamos trazer mais vídeo na parte da tarde, sempre deixando vocês informados. Valeu!